Música Hoje no quadro vidareal.com com o doutor Bruno Rodrigues você vai saber a importância da saúde bucal durante a gestação. Confira! Quadro vidareal.com O fato dela ter o metabolismo acelerado, ela alimenta mais vezes ao dia. Então com isso nós podemos detectar infecções, podemos detectar problemas gengivais, sangramento gengivais, infecções, até mesmo câncer bucal é possível detectar. Então melhora do mesmo jeito que a grávida faz o pré-natal médico, é o pré-natal odontológico. Ele é feito no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre da gravidez. Então com isso previne baixo desenvolvimento, peso baixo do feto, previne infecções bacterianas, doenças como diabetes principalmente, gestacional, previne aumento de pressão alta no caso da grávida. Então isso é uma das grandes melhorias a esse exame, é detecção precoce de problemas gengivais e dentais. Quadro vidareal.com Oferecimento Argus Editora Para nós educação é tudo Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício Laboratório Núcleo Há 31 anos cuidando de você Cicobi O maior sistema financeiro cooperativo do Brasil CDL Goiânia Fortalecendo o comércio da capital Fé Comércio Trabalhando para o desenvolvimento empresarial Fé Comércio Fé Comércio Fé Comércio Fé Comércio Fé Comércio